Salve rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ele Não Disse Isso, e será mesmo que a Comebol já definiu as duas cidades favoritas para receber a final da Libertadores de 2023? Lembrando que a final de 2022 teve vários problemas lá em Guayaquil, que teve Flamengo e Atlético Paranaense, vocês se lembram muito bem, a gente cobriu tudo aqui, e por isso eles estão tomando o maior cuidado possível para definir a final de 2023, e segundo um jornalista, as duas cidades favoritas já foram definidas e ficará entre elas. Será que é verdade? Já vou trazer essa informação para vocês, eu acredito que seja verdade sim, vou explicar o porquê. Mas antes, deixa o seu like no vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, é de graça, e o like no primeiro minuto de vídeo ajuda muito, então se você está assistindo agora esse vídeo, por favor deixa o like antes do primeiro minuto, me ajuda muito, de verdade, de coração, sou muito grato e é de graça. E ó, baixa o app da OneFootball, na OneFootball você seleciona o seu time, primeiro que é de graça para baixar, é o mais baixado do mundo, o link está aí no primeiro comentário fixado aí na descrição. E segundo, você seleciona seu time, e aí é o seguinte, alertas de transferências, principais notícias, alertas de gols, quando os campeonatos voltarem você vê as classificações, os desempenhos, e você pode selecionar mais de um time, time do Brasil, time de fora, seleção, vale muito a pena. Vamos embora para o vídeo? A Copa Libertadores 2023 só começa na semana de 8 de fevereiro, quando os jogos de ida da primeira fase acontecem. Mesmo assim, a Confederação Sul-Americana de Futebol, a Comebol, já está pensando no local da grande final da competição marcada para 11 de novembro. De acordo com o jornalista Sérgio Dubocage, da TV Brasil, a entidade sul-americana já tem duas opções favoritas para realizar a quinta final única da Copa Libertadores da América. Mais uma vez, o Brasil parece ter ficado de fora. Colômbia e a Argentina disputam a indicação. Em tweet publicado, no final do mês passado, Sérgio afirmou que o estádio monumental de Núñez, do River Plate, em Buenos Aires, e a Colômbia são os candidatos mais fortes. O jornalista não citou que cidade ou que estádio colombiano seria o candidato mais forte. Por conta da altitude de 2.640 metros, a capital Bogotá está praticamente descartada. A Comebol adotou um modelo de final única na Copa Libertadores e na Copa Sul-Americana em 2019. Dois fatores principais levaram a decisão. O primeiro foi o maior controle comercial e logístico que a entidade passou a ter ao realizar um jogo em campo neutro. O segundo foi tornar a decisão mais imprevisível. A Comebol argumentou que o time que jogava a segunda partida da final em casa era o campeão na maioria das vezes. Curiosamente, das quatro finais realizadas até hoje, o clube de melhor campanha na fase de grupos entre os dois finalistas foi campeão. Além disso, a final única não evitou o domínio do futebol brasileiro. Desde 2019, apenas dois clubes levantaram a taça. O Flamengo venceu em 2019 e 2022 e o Palmeiras levou o título em 2020 e 2021. Inclusive, o Flamengo esteve presente em três das quatro finais únicas, enquanto o Palmeiras jogou duas. Também estiveram presentes River Plate em 2019, Santos em 2020 e Atlético Paranaense em 2022. Então, a gente já sabia que a Colômbia era a queridinha da Comebol, modo carinhoso de dizer de verdade, para receber a final da Libertadores de 2023. Mas, depois dos acontecimentos na final da Libertadores do Equador, no ano passado, que o Flamengo foi campeão lá no estádio Isidro Romero Carbo, do Barcelona de Guayaquil, em Guayaquil, no Equador. Problemas de logística, vários torcedores não puderam ir assistir o jogo saindo do Brasil e indo para o Equador. Também por conta do alto índice de violência, da onda de violência que estava ou está acontecendo por lá. Não foi uma logística boa, os altos valores também atrapalharam muito e não tivemos a casa lotada, como é esperado. O esperado para uma final de Libertadores é que 100% dos ingressos sejam vendidos e não aconteceu isso, nem lá no Equador e nem antes também no Uruguai. Também não aconteceu. No Uruguai estava um pouco mais lotado, mas ainda faltou muita gente. E se a gente voltar lá em 2019, 2020, afinal, foi no Maracanã com portões fechados, no estádio lá monumental de Lima, do Peru, não foi 100% dos ingressos que foram comercializados também. Bem, óbvio que estava lotado o estádio, tinha muita gente, mais do que comparado às outras finais, mas ainda assim sobrou ingressos naquela ocasião, não lotou, não vendeu todos os ingressos. Isso é por conta dos altos valores, da logística ruim, você tem que sair do seu país independente para qual país seja. Pode ser que o voo seja fácil, mas não é fácil de se organizar para isso. Então, com isso, eles estão tomando um cuidado enorme. Surgiu até a possibilidade do Brasil sediar a final de 2023, São Paulo ou Porto Alegre com Morumbi ou Beira Rio. Por conta da logística, fácil para todos os torcedores de outros países, caso cheguem a decisão, virem ao Brasil. Tem voos diretos para São Paulo, para Porto Alegre, pela proximidade ali de Porto Alegre com os países sul-americanos, vizinhos também, que tem times que despontam e podem chegar na decisão da Libertadores. São Paulo, por ter voo o tempo todo para lá, com uma facilidade enorme. Mas, como já foi no Brasil em 2020, a Comebol quer diversificar essas decisões de Libertadores, a tendência é que seja na Colômbia ou no estádio Monumental de Núñez, que foi recém-reformado, está sendo ainda, pelo River Plate. Na Argentina, que também teria uma facilidade de ir ali para Buenos Aires, voos diretos e tudo mais, na maioria dos lugares do continente sul-americano. E a Colômbia é onde a Comebol mais deseja que seja para diversificar ainda mais. E eu quero saber a opinião de vocês. Deixa nos comentários o que vocês acham, que a Comebol deveria ir para um lugar mais seguro, com uma logística mais fácil, para não ter os imprevistos que aconteceram nas últimas edições. Enfim, eu acho que a escolha tem que ser bem pensada, não precisa escolher agora. Pode esperar até a primeira fase acabar, na minha opinião, para que depois se decida com calma, já avisando os clubes que se classificaram ali para a segunda fase, passaram da fase de grupo. Enfim, eu acho que deveria esperar, porque com tanta antecedência assim, só funciona lá na Europa, né? A Champions tem as sedes das próximas quatro Champions já definidas. E nunca da BO, por conta da logística, da proximidade dos países por lá, do poder aquisitivo, dos valores, enfim, de tudo. Aqui não é bem assim que funciona. Quero saber a opinião de vocês. Deixa nos comentários. E quem que vocês acham que vai chegar na decisão da Libertadores esse ano? Tamo junto e até a próxima. Tchau.